o espertismo de Júnior Maicá para duas informações. Real Madrid, de olho no TT, é verdade ou é mentira? E o Pirlo teria dito que não gosta do Arthur porque ele joga de cabeça baixa e com toque miúdo. É, são duas informações que parece que procedem realmente. Essa do Pirlo eu vi ontem, né? Vi ontem também nas redes sociais circulando em print de uma matéria. E o pior é que ele tem razão, né? A gente já falou sobre isso também. Jogador de meio-campo que não pisa na área, que não dá passe para frente, não serve. Não serve para o futebol europeu. Ainda mais quando o técnico é o Pirlo, né? Que jogava exatamente naquela função. E o TT também tem essa informação. E tem uma outra informação que parece que Grêmio e Inter estão concorrendo aí pelo Vergara, né? Do América de Cali. O Inter descartou, né? O poder descartou, né? É. Mas sabe como é que é, né? Pode ser que... Enfim. Mas parece que o Grêmio também está de olho nesse jogador. É um bom jogador. Fez uma boa partida aqui no Beira Rio. Agora, essas informações é verdade. O TT pode pintar no Real Madrid. O Real Madrid está de olho. Acho que não, talvez não, para essa janela, né? Mas essa do Arthur aí é a que mais me surpreende. O declínio técnico do Arthur. O negócio do TT, do Real Madrid, ele chama atenção porque o Real Madrid já levou daqui o Vinícius Júnior e o Rodrigo. E que é um jogador que também atua pelo lado, né? Estaria interessado no jogador garoto também, brasileiro, que atua pelo lado. Eu não estou... Eu estou tentando compreender esse pensamento do Zidane, do Real Madrid, sobre por que tantos jogadores com características parecidas? Jovens? O que que é? Eu não sei até onde vai o aproveitamento. Como poderia aproveitar esses jogadores, se são tantos, hein, Cleber? Vai ter projetos de longo prazo assim no esquino do inferno, né, Silvio? Porque nem o Vinícius, nem o Rodrigo são titulares, né? Eles entram, saem. Esses dias perguntaram, cobraram até em uma coletiva e o Zidane meio que se irritou. Eles param de encher o saco sobre escalar o Vinícius Júnior, né? Por que tem que ser titular o tempo todo? Tem um grupo que tem que fazer rodar, né? E o TT, se realmente essa notícia se confirmar, seria mais ou menos um terceiro jogador brasileiro na mesma situação, né? Vai pro grupo de cima, mas vai sendo preparado pra daqui uma ou duas temporadas. Nessa corrida aí, o Vinícius Júnior tá à frente, mas mesmo assim não é titular do Real. Será que não é um vestibular de três tira um daqui a pouco, no futuro? O famoso vestibular de centroavantes do Inter? Até pode fazer um esquema com os três, né? Joga o TT e o Vinícius pelas extremas e o Rodrigo pelo meio, mas é estranho ter três jogadores nessa faixa de idade com características parecidas. É, mãe, cara? O João Vítor, lá na nossa retaguarda, mandou aqui, ó, supervalorizaram um pouco a informação, a fala do Pirlo. O que o Pirlo disse foi o seguinte, ele é um jogador particular e possui característica, deve ser peculiar, né? Particular e peculiar. E possui características do futebol espanhol. O jogo dele é muito curto e está ligado ao Barcelona. Ele ainda toca muito na bola, enquanto em certas ocasiões pode acelerar. Estamos trabalhando nisso. Pois é, mas se ele tem essa... Ô, Pirlo, se ele tem essa característica do futebol espanhol, Pirlo, por que ele não ficou, então, no Barcelona? Vem, Pirlo. Pirlo. Não quiseram, né? Pirlo, tu falou isto, Pirlo? Esse foi um modo carinhoso que tu usaste para dizer que dificilmente vai usar o Arturo como titular. Se jogar assim, se jogar assim, não, né? Pois é, cara. O que que houve com o Arturo? O Arturo enganou, hein? Olha... Não. Eu acho que não. Eu acho que ele meio que estacionou, né? A gente esperava que quando ele fosse para o Barcelona ele ia continuar evoluindo e ia se transformar num extra-classe. Mas ele não conseguiu vencer a barreira do Barcelona, né? Eu acho que ele deslumbrou. E outra coisa, Silvio... Eu acho que ele deslumbrou. Ele entrou para aquele grupinho, Maica, de Neymar, o Bruninho, filho do Bernardinho, o Tiaguinho, o Gabriel Medina, o surfista, que tem aquele grupinho socialite brasileiro de esportistas. O Arturo entrou para essa turma aí e eu não sei... Os outros já estavam afirmados, né? Gabriel Medina é bicampeão do mundo. O Neymar é o Neymar. O Bruninho é multicampeão com a seleção. O Tiaguinho é um baita de um músico, né? E o Arturo é o Arturo que está começando. Daqui a pouco subiu para a cabeça, deslumbrou, acha que está no mesmo nível dos outros e esqueceu de jogar bola, né? Mas eu acho assim, se tem uma coisa que eu acho que de repente é um erro de avaliação, viu? Porque o Arturo sempre foi esse jogador aqui no Grêmio. Vocês lembram do Arturo pisando na área? Tem um gol, acho que, contra o América Mineiro. Tem um gol em Grenal? Tem um gol em Grenal e tem um gol contra o América Mineiro numa Copa, aquela Copa que eles fizeram lá da Primeira Liga, né? Que ele driblou o goleiro, se não me engano. É a mesma questão do Matheus Henrique. Na minha opinião, eles são jogadores de abertura de meio campo. Quando o Arturo foi para o Barcelona, eu achei que ele ia disputar a posição com o Sérgio Busquets, porque para ser o Xavi ou para ser o Iniesta, ele nunca foi. Aqui no Grêmio ele nunca foi. Vocês lembram do Arturo dando um chute fora da área? Vocês lembram do Matheus Henrique dando um chute fora da área, pisando dentro da área, fazendo gol? Nunca. Nunca. Construindo perto da área, nunca. Eles sempre foram jogadores de abertura de meio campo. A mim não surpreende, de jeito nenhum. Se o Arturo não se firmar, Ramiro, jogando na Juventus agora, se ele não se firmar, ele vai começar a rodar na Europa por times intermediários. Até retornar mais adiante para o futebol brasileiro, infelizmente. Também acho. Também acho. Eu acho que ele tem que botar a cabeça no lugar. Eu insisto, eu acho ele meio deslumbrado. O Arthur, eu acompanho as postagens dele em redes sociais, tudo. Eu acho que ele tem que focar um pouco mais na carreira dele e aproveitar, porque tu está na Juventus, é uma oportunidade gigantesca, igual, tu vai jogar ao lado do Cristiano Ronaldo. Então aproveita esse momento. Cresce na carreira, se firma no futebol europeu e aí sim, depois vai para a High Society dos boleiros e dos famosos. mas ele tem que aproveitar muito essa oportunidade. O Douglas Costa foi um que aproveitou e depois foi recolocado no Bayern, onde ele reestreou semana passada, agora. na Itália tem High Society? Ah, a Itália? Entre jogadores? A Itália é um país de muita boemia também, Turim, eu não sei, Milão é mais, né? É. Qualquer dúvida que o Arthur tiver, ele pode falar com o Pato, né? É verdade. Arrumou uma namorada um pouco famosa, né? Ô, Silvio, o Bruno de Franco aqui, o pessoal comentando o programa conosco, fazendo o programa conosco aqui no chat do YouTube, dizendo o seguinte, já tem o Bruno Guimarães e o Douglas Luiz à frente do Arthur. O Arthur nem convocado, mas foi, né? E olha esses dois jogadores, por exemplo, o Bruno Guimarães é um cara que foi para o Lyon, né? O primeiro jogo dele de Champions League foi eleito melhor em campo e o Douglas Luiz jogando Champions League, os dois jogando Premier League e dois jogadores com características ofensivas, de meio para frente. Eu, sinceramente, esse estilo de jogador do Arthur, o Arthur, para mim, na seleção, ele briga por posição com o Casimir e nunca vai ganhar porque ele não tem poderio defensivo. É. Ele não pode ser esse meio à direita aí porque ele não vai à frente. Ele joga num setor de campo que não funciona mais para a seleção, por exemplo. e aí o Obrigado.